Esse é o Alexandre Borges, esse beat é muito bom Gatinha safadinha, você faz eu passar mal Rebola do envolvente, você é fora do normal Faz daquele jeito rindo, faz que o bonde se envolve Faz daquele jeito rindo, faz que o bonde se envolve Passando a bunda dela na tela do TikTok Tá passando a bunda dela na tela do TikTok Vem rebolando, vem rebolando, vem rebolando, vem rebolando, vem rebolando, vem rebolando, vem rebolando E o bonde se envolve Vem rebolando, vem rebolando, vem rebolando, vem rebolando, vem rebolando, vem rebolando, vem rebolando E o bonde se envolve Esse é o Alexandre Borges, faz sucesso com as novinhas Esse é de jeito palinovinho, o cara é foda Olha só vem pra gatinha, já chegou a sua hora Tá passando a bunda dela na tela do Tick Tock Tá passando a bunda dela na tela do Tick Tock Vai jogando ele no chão, vai jogando ele no chão Vai jogando ele no chão, vai jogando ele no chão Vai jogando ele no chão, vai jogando ele no chão É brigado e terereca, quando toca essa batida O Tick Tock, ele vai visitar, se liga aí novinha Bota a mão no joelhinho, e se pega essa visão É naquele pique, tá? Joga, 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 a bunda do chão Joga, 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 a bunda do chão Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão Joga, 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 a bunda do chão A novinha, ela é braba, é a mais linda da favela Quando ela chega no baile, chega a gitar o Mandela A novinha, ela é braba, é a mais linda da favela Quando ela chega no baile, é a mais linda do Mandela Ela olha pra você, e você olha pra ela Ela olha pra você, e você olha pra ela Ela empina o rabitão, o pão de paz e sarra dela Ela empina o rabitão, e o pão de paz e sarra dela É tapado, vento e roçada na bunda dela É tapado, vento e roçada na bunda dela E a DJ do país, numa espirra da favela Quando ele lançou Alexandre Borges, esse cara é muito forte É tapado, vento e sarra da na bunda dela É tapado, vento e sarra da na bunda dela É tapado, vento e sarra da na bunda dela É tapado, vento e sarra da na bunda dela Parei, despassei, e te sarrei o peru Parei, despassei, e te sarrei o peru Te sarrei o peru, te sarrei o peru Te sarrei, te sarrei, te sarrei o peru O DJ do baile novinha fala pra tu Mais uma do RD, gatinha eu fiz pra tu Você empinou o rabão, e o bonde te passou o peru Você quer vir de quatro novinha, sei que tu gosta Porque é o frangassado novinha, sei que tu gosta Você quer de ladinho novinha, sei que tu gosta Mas vou te fazer um propósito, você sabe como é Pode vir bem com a gatinha que eu vou te fazer mulher Esse é o DJ do baile, ele vai te dar-lhe um papo Então, ó O Alexandre Borges, o cara é sinistro De ladinho, eu te taco, te taco, te taco Ela falou que ela é brava, que ela é super poderosa Eu quero ver se ela é sinistra sentando na minha piroca Ela falou que ela é brava, que ela é super poderosa Eu quero ver se ela é sinistra sentando na minha piroca Bem, bem, bem gostosa, bem, bem, bem gostosa E se é o DJ do baile que vai te tacar a piroca E se é o Alexandre Borges que chegou no sapatinho E se é o DJ do baile que vai te tacar a piroca Faz do jeito que tu gosta, faz do jeito que tu gosta Novinha fica de quarto que eu vou te tacar a piroca Novinha sei que tu gosta, novinha sei que tu gosta Novinha tu é safada com marquinha de biquíni Pode viver capirão e o papai tá naquele que eu vou fazer o investimento Eu te deixo muito forte, você sabe que sou foda E você sempre se envolve E quando acabar o baile, o DJ vai te falar Você quer ir pra minha casa pra nós poder namorar? Se você dizer que sim, gatinha vou te falar Então senta na piroca que o papai vai gostar Vai rebola, vai rebola, caralhela e esculacha Vai rebola, vai rebola, caralhela e esculacha Lá na minha casa não existe hora O Alexandre Borges vai te dar socadão forte E se é o DJ do baile que vai te tacar a piroca E se é o DJ do baile que vai te tacar a piroca Tá xereca é gostosa, você quer uma sacanagem Então fica tranquilinha que hoje vai te tic tac Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac É o barulho do meu relógio, nós fazendo sacanagem É tic tac, 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 tic tac Ela joga pra frente, ela joga pra trás Ela joga pra frente, ela joga pra trás Quando eu paro na piroca, é do meio pra trás Ela joga pra frente, ela joga pra trás Quando eu paro na piroca, a maldinha vai te vai Vai sentando, vai sentando, vai sentando gostosinho Vai sentando, vai sentando, vai sentando gostosinho Enquanto você vai sentando, eu tô te fazendo carinho E se é DJ do baile, vai te contar um segredinho Se você fizer gostoso, vai ganhar-lhe um presente Vai sentando, vai sentando, vai sentando o carinho Vai sentando, vai sentando, vai vendo o carinho Enquanto tu sentando na pica, o que mata gostosinho Enquanto tu sentando na pica, o que mata gostosinho Ela faz pou, 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 pou na minha piroca Ela faz pou, 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 pou na minha piroca Ela vem sentando, ela vem sentando, ela vem sentando no caralho Novinha, tu é sinistra do sexo, eu esculate Pode me picar de quatro, eu vou te tacar o caralho Olha só bem capiranha, o DJ é brabo E se é o Alexandre Borges, esse beat é muito bom Novinha, pica de quatro, ele vai tacar o caralho Pou, 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 na cidade Mas me picar com aquela Ideia e pra eu vou te at 죽ar Na cidade Na cidade Na cidade Tchau, tchau.